Eu sou um cara que gosta de liderar um pouco a equipe, sou um cara que gosta de impor a equipe, sempre no vestiário eu falo junto com o capitão que é o Vareta, falo dentro de campo também, falo quando a gente vai fechar, então eu gosto desse espírito de liderança e pretendo continuar liderando um pouco a equipe. Artilheiro que se preze, é claro, tem sempre que tá com foco ali ó, no gol. E tendo essa regrinha básica aí em mente, o Hendrick finalizou sete vezes aqui na Arena Barueri. Fome de gol de um cara que tem números impressionantes com a camisa do Palmeiras. 108 partidas oficiais, 78 gols, média de 0,72 gols por jogo. Estatísticas de um Hendrick que tem sido avassalador pelo clube, mas que não tá satisfeito não. Acho isso pouco para mim, sempre eu busco melhorar, acho que isso não é um número bom para mim, acho que eu tenho que melhorar cada vez mais e se eu passar de gols mais do que partidas, eu vou achar que está ruim também, vou querer melhorar bastante e isso eu sempre levo comigo, eu sempre acho que estão ruins as coisas, sempre acho que tem que melhorar tudo, então eu nunca me acomodo com nada, eu sempre tô buscando melhorar cada vez mais. O gol do atacante não veio diante do esporte, o Hendrick até que tentou de tudo, só que o goleiro Aranha tava bem demais na partida. Agora é ver se rola de balançar a rede contra o Vasco na grande decisão. E também tem que guardar um pouquinho para o profissional, né Hendrick? Eu creio que se Deus quiser o Abel me chamar, eu vou estar bem acolhido e fazer boas partidas, né, se o Abel me colocar, ganhar o coração do Abel, mas agora é focar aqui na base, né, tô focado aqui agora, porque semana que vem tem decisão já, e na outra semana, né, vai ter mais outra decisão, que é a final de volta, então a gente tem que focar aqui na base, tem que focar nesses dois sinais que se Deus quiser a gente possa levantar o canelo. Tchau!